Ah, eu cuido disso. Sai daqui seus haters. FAAAI! Tchaaai! FAAAAI! Ah, eu sou braço muito bem. Tchaa! Chupa! 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 Ah! Já era, Kevin. Eu sou inevitável. O que? E eu sou Kevin. Hater some O chefe é um dos haters Hoje eu vou desmaiar Kevin Kevin Tá tudo bem? Kevin 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 Não Kevin Kevin Kevin, tá tudo bem Os haters são lixos Às vezes Tudo bem Kevin Kevin Voltei É, felizmente você voltou E todos os haters foram eliminados E depois de Às 3 horas da manhã Um ataque Que Um ataque Que acontece Da batalha final Dos youtubers E aí A batalha acaba Com o Kevin estalando os dedos E todos os haters sobem Aí o Kevin não morreu E voltou E Kevin Se você tá assistindo aí Muito obrigado por ter Ter matado os haters E agora esses haters Nunca mais vão chegar Os outros youtubers E nem eu E nem os meus amigos Ha 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 Que leve Tá Tchau.